E aí pessoal, mais um dia que se passa, hoje nós vamos almoçar bife com batatas Não, explica, ele me pediu, cismou o que iria comer Guilherme com molho de gorgonzola com batata na montanha, porque ele comeu no Paris, não sei lá o que No Paris 6 No Paris 6 Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o molho Molho de gorgonzola Você bota creme de leite, queijo gorgonzola, que a gente comeu ontem, vocês viram aí ontem A gente comeu queijo briga de gorgonzola, as batatas já estão aqui Depois eu vou botar a manteiguinha ali com orégano E olha o molho Esse molho com bife fica excelente Eu nunca comi Molho de gorgonzola com filé mignon Com bife eu nunca comi, mas ele tá falando que é bom É bom, é bom, é bom Você bota no prato assim, separadinho E no Paris 6 eu não comi, não tinha nem arroz Era só isso a comida Era o bife, a batata e o molho, só Gente, eu não gosto desse queijo Ele é fungado, eu falei isso ontem Falou Mas Mas ele fica gostoso Mas na dieta que a gente fazia, a locargo, ele era mais calórico, então eu tive que comer ele Aí eu comia Aí já botou o queijo aqui, botou pouco, botou não? Deixa eu primeiro esse derreter Vai ficar uma delícia esse prato Vai ficar uma delícia esse prato Não, porque, peraí Vai queimar o molhinho Quer uma mussarela aqui não? Nossa Não, o molho gorgonzola Não é mussarela Mas eu sei, mas ele dá uma consistência boa Mas aí vai ficar mais salgado ainda É uma fatia só Depois eu vou ver a receita certa do molho gorgonzola Que a parte que a Paula não tá sabendo fazer direito Ai, cara Depois eu vou ver Eu mereço Vamos ver no final de tudo como é que vai estar a montagem do prato Corta Mané sapo Fica pá, muito legal Galera Olha como ficou o prato Olha isto Batatinha Molho de gorgonzola E bicho Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Preciso provar isso E vamos ver Delícia, amor Nossa Meu Deus do céu Calsão de qualquer pessoa Nossa senhora Deixa eu comer agora, gente Ele falou que eu não ia saber fazer o molho gorgonzola Logo eu, filho Tá, mas é delícia, não tá? Eu fiz o cálculo da quantidade de bife errada Eu fretei um ovo pra mim Kiko, lamento, mas isso não dá pra você comer não, cara Lamento Peço pra ver se eu nasce o mano Tá bom? Que delícia, mano Não é porque sou eu que fiz, não, não Na moral Devia ter mais molho ainda Fiz uma caixa de creme de leite É porque não rende Pra fazer mais Pra mais pessoas Tem que fazer mais duas, três caixas de creme de leite Tem que pegar um peção de gorgonzola É Dando um rolêzinho com a Sarah Bora, minha filha Gente Eu saí pra passear com a Sarah agora O Bruce começou a chorar Ai Tipo assim, vendo que eu tava saindo com ela Ia deixar ela em casa Mas daqui a pouco eu vou Vou dar esse rolê com ela Vou voltar pra casa E vou buscar ele pra passear com ele Passear com um de cada vez Porque passear com os dois ao mesmo tempo É sinistro Ó É brabo Calma, cara Você tá me puxando Sarah Vamos correr, Sarah Vamos correr, Sarah Sarah, vamos correr, filho Vamos correr, Sarah Cuidado Eita Eita, cachorro Adora correr Olha que linda ela correndo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Para, eu tô cansado Para, eu tô cansado Para, eu tô cansado Peraí, Sarah Ai, meu Deus Sarah Obrigado por ter dado uma pausa, hein Caraca, cachorra sinistra, hein Você é louca, tia Uh Vai, Sarote Vem pra cá Calma, minha filha Calma Meu Deus Meu Deus Cansa, hein Imagina se eu estivesse com os dois ao mesmo tempo, gente Eles iam estar me puxando, igual uns doidos Quando ela só fica assim, depois que ela faz xixi Depois que ela faz xixi, ela acalma Aí para de me puxar Cansa aqui, vem Vamos para a praça Dá uma volta com ela lá na praça Corre, corre É bom que eu também faço exercício Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Cansou? A amiga não fez xixi Cansou, filha? Vamos embora Olha lá, vai me guiando Fez xixi? Fez xixi? Pronto? Agora ficou mais calma Fez xixi? Olha lá o futebol Olha o futebol Quer fazer mais xixi? Quer fazer mais xixi? Ei, adora passear Vai garota Quer pular aí? Você quer pular aí? Você tá preso? Eita pulou Quase que me derruba Vai fazer mais xixi, filha? Vai fazer xixi no mato agora? Adora o mato, gente Não pode ver uma grama Que ela quer pisar Você quer agora? Vai fazer mais xixi? Ou já tá satisfeita? Ih, caramba Vai fazer cocô na grama? Vou até soltar a coleira Vai, o que você quer? Vou passear com ela aqui na praça Daqui a pouco eu vou voltar Pra buscar o Bruce Né, filha? Porque o Bruce ficou chorando Que ficou sozinho em casa Agora é a sua vez, Bruce Agora é a sua vez de dar um rolê na praça Gente, vocês tinham que ver É que eu não filmei Quando eu botei a coleira nele Ele começou a chorar aqui a passear Todo bobo Todo bobo Deixei a Sarah em casa Agora eu peguei ele Já vai cagar, velho Já vai cagar Agora tem que pegar a sacolinha Que eu trouxe aqui no meu bolso Pra tirar o cocô dele da rua Porque, né? Ninguém merece deixar o cocô Do meu cachorro na rua Pera aí, deixa eu pegar Deixa eu catar aqui Galera, ó Já catei o cocô dele Botei aqui na sacola E vamos botar na lata do lixo, né? Porque você caga um monte de vezes, cara Eu tenho que trazer a sacola, ó E ele já fez cocô uma vez Mas eu trouxe mais sacola Caso ele cague de novo Calma aí Olha, ele tá se embolando Todo na lixeira, velho Deixa eu te soltar da lixeira Agora aqui, cara Nossa, mano Pera aí Filmando é brabo Junto Filmando junto é brabo Pera aí Pronto, tirei Agora Vamos embora Continuar o passeio Bora Vai fazer mais cocô? Ou já chega? Só fez uma vez, tá bom Xixi ele faz de poste em poste Todo poste que ele passa Ele faz um xixi Cocô ele já fez uma vez Vamos ver se ele vai Fazer de novo E lá vai ele Ó, mais um xixi Eita Fez xixi andando ao mesmo tempo Ai, ai Ali pra vocês Aquele cocô vocês viram Que eu joguei na lixeira Ele andou mais uns 30, 40 passos E fez cocô de novo Pior que agora eu só tenho mais Essa sacolinha Se ele fizer cocô de novo Não sei o que que eu vou fazer Aí em vez dessa eu jogar fora Eu tô carregando ela Cada ele passa cocô de novo Eu abro E pego o resto Esse é muito cagão, velho Esse é muito cocôzento, mano Parei um pouquinho com ele aqui Pra descansar Que ele está muito afobado Agora a gente tá aqui na pracinha Tô de boa aqui Fazendo um carinho nele Pra ele descansar um pouco Pra gente continuar o passeio, né? Você quer com a minha câmera? É muito gostoso, velho As pessoas te adoram, cara Todo mundo que passa Pede pra fazer carinho nele Todo mundo adora ele, né, cara? O que você tá achando desse passeio, hein? Tá aí babando Tá com sede Já já eu te levo pra casa E te dou água, tá bom? Olha ele olhando pra praça Agora eu vou continuar o passeio Vamos continuar o passeio? Vamos Deixa eu soltar ele daqui Opa, opa, opa Vamos continuar o passeio Ai, meu Deus Como a mão só é brabo Peraí Pronto Vamos continuar o passeio? Partiu Vamos pra casa? Já andou pra caramba Vamos voltar agora? Vamos voltar? Que o pai já também tá cansado de andar Toma mais essa árvore, tá? E a gente volta Olha como aquele mídia Todo troncho Vem, vambora Vambora, parceiro E eu andando com um saco de cocô na mão Vambora, vambora Vamos pegar a estrada Eita, adora árvores Que cachorro não gosta de árvore, né? Também, olha o que eu tô falando Olha, a coleira quase saiu Chega de cocô Chega de cocô Chega de cocô Vambora Mais cocô? Mais xixi Quase caiu no chão Vai lá Quase caindo no chão De fazer xixi, olha Todo troncho Vai, faz xixi Eita Ah, não Vai cagar de novo Não acredito Meu Deus do céu Como você é cagão, velho Bora Ih, um pássaro morreu aqui, ó Cheio de pena ali, viu, cara? Um pombo deve ter falecido ali, velho Imagina se fosse você Que tragédia Você viu? Os pombos são seus amigos, cara Você viu um pombo morto ali, velho Na verdade não era nem um pombo mais, né, gente? Na verdade era Só as penas amassadas, tadinho Né, cara? Tadinho Vamos pra casa agora Que já deu de passeio, certo? Opa Ai, não me puxa Ele tá ficando cansado já Vocês tão vendo que ele anda meio rebolando? Ó Olha como é que ele anda rebolando Ó Põe, 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 põe Isso aí que ele tem É que a pata direita traseira dele Ele tem uma doença chamada displasia Displasia, o que que acontece? Eu posso tá falando besteira Se algum veterinário tiver aí Nos comentários, por favor, me corrija Displasia é uma doença que o cachorro não desenvolve 100% do músculo Da coxa dele Ligado ao joelho É um negócio assim Só que o grau dele de displasia É o grau mínimo, entendeu? Tem cachorro que tem o grau de displasia muito alto Que tem que até andar com aquelas Cadeirinhas de rodas, sabe? O dele não O dele ele consegue andar Só que ele anda assim Rebolando, meio mancando, tá vendo? Quando ele fica andando muito tempo Ele manca mais ainda Então por isso que eu não gosto de passear Pra ir pra muito longe com ele Pra ele não andar tanto Que ele deve sentir dor na perna, entendeu? Olha lá como é que ele rebola Põe, põe, põe Agora vamos pra casa, né? Chega de passeio Vamos? Você já deve estar com dorzinha na perna Vamos pra casinha Por isso que eu paro Por isso que eu parei um pouco ali na pracinha Pra descansar com ele A Sarah não A Sarah ela corre, vai embora Ele eu paro pra descansar de vez em quando Por causa da perna dele Olha, não Sai, olha Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Vem Não, eu tenho medo dele pegar o focinho, pô É, eu pego Se o focinho encaixa ali Eu tenho medo dele morder Ih, negou Ih, negou Ih, tem um Ele tem um Ele tem um marronzol bonito também Ih, cara Na pata dele Tem um marron ali Na pata dele? Ah, ele lá Só que ele tá novinho Ele tem displasia Ah, deu displasia, né? Não, ele já tem desde que nasceu Doido, véi Você quer morder o cachorro dos outros, rapaz? Você tá maluco? Você quer me fazer passar vergonha, rapaz? É, rapaz Você tá doido? Você é bonzinho? Você não é disso? Ah, ele é ciumento Os cachorros estavam latindo Ele quer logo ver o que que é Você tá maluco, tio? Quase arrumou briga ali no cachorro Do vizinho, rapaz Vamos pra casa agora Já deu de passeio Já arrumou briga na rua Já cagou três vezes Tá bom, né? Vambora Chegou em casa Ih, deixa eu tirar sua coleira Olha a Sarah já latindo pra ele, ó Pera aí, deixa eu tirar sua coleira Ih, vou tirar com tudo Vai lá, bebe água Vai, que você deve estar cheio de sede